TITANIC 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 Boas pessoal De aqui Fala-vos monas e sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal e é um jogo brutal Vamos afundar-nos com o TITANIC Eu sempre me maravilhei com o filme e toda a história por trás do TITANIC ou do TITANIC Como quiserem, por acaso eu não faço ideia Vocês dizem TITANIC ou TITANIC Eu acho que é exatamente a mesma coisa Mas eu sei que alguém vai dizer É TITANIC, fena! Ok, mas vamos começar, basicamente isto é um género de simulador Nosso objectivo é sobreviver Vamos testar, sem perdermos mais tempo Porque não começar logo Ok, nós estamos a 14 de Abril de 1912 às 11h37 E vejam Vejam por isso pessoal, digam-me lá que isto não está realista Não está realista Não digam isso, não, mas na realidade eu acho que está Está brutal Eu queria explicar pessoal que nós podemos matar-nos já E eu vou só mostrar Novamente para termos de demonstração Olha para aquilo Mas é, podemos atirar-nos pela borda fora E perdemos técnica Eu não estou morto E morri Hipotermia levou a tua vida É basicamente isso que eu queria dizer Ou seja, nós não podemos cair na água E nós não podemos fazer coisas estupidas Mas vamos jogar agora a sério São 11h37 da noite pessoal Quase meia-noite Estão preparados? Tem aqui uma bola, eu não percebi bem porque Mas dá para jogar com ela Suponho eu Ok O barco Eu nunca tinha a certeza sobre isso Nunca tinha procurado muito Mas é um barco britânico Do Reino Unido Ok E como vocês sabem pessoal Tal como o filme nós temos que Temos que ir para o topo do navio Temos que ir para o outro lado na realidade Subir aqui as escadas E ir até à parte da frente Porque vocês sabem que tal como no filme Se nós dermos asas À nossa imaginação Estão pessoas a jantar lá dentro pessoal Dá para ouvir o barulho até Mas se nós formos até à parte da frente Vocês vão ver Todo o perigo que se passava O que estava a acontecer pessoal É que durante a noite Suponho eu Estava a haver uma festa E o capitão E os tripulantes Estavam distraídos Ah é para saltar aqui Ok Ah nunca és lá fora Ok Estavam distraídos E não viram o iceberg E quando finalmente repararam Foi tarde demais Mas pessoal nós temos que ir para aqui Não Não Eu não acredito E morri Ok estamos aqui na parte da frente do barco Pessoal isto é brutal demais Estou a falar jack Estou a falar Eu sei de cá a música Nós estamos à espera do iceberg O iceberg não se destrói nunca mais Ah! Não, pessoal! É agora! Não! Batemos! Pessoal, agarra-me, Jack! Era o nome dele, não era? Agarra-me, Jack! Vamos morrer! Estamos a ficar sem luz, pessoal! Agora é a parte importante! Não entrem em pânico! Avisem os capitães! Ok, temos... Olha para a quantidade de coisas que nós temos para ali! Ok, nós temos que ir para a parte de baixo do navio, pessoal! Esta vai ser a primeira parte a afundar, Brauman! Deixa-me entrar! Deixa-me entrar! Como é que eu subo? Ok, eu tenho que saltar, pessoal, aqui! Isto devia... Dá para entrar nas portas? Não dá para entrar nas portas, portanto nós vamos... Subir aqui! Ok! Esta vai ser a primeira coisa a afundar, suponho eu! Ahn... Se for igual ao filme! O que é que nós fazemos, pessoal? Vamos cantar mais um bocado! Eu já não sinto cara! Eu sou o melhor, pessoal! Eu aprendi isto na escola! Ahn! Está a afundar! Está a afundar, pessoal! O barro está a virar! O barro está a afundar! O barro está a afundar! O barro está a afundar! O barro está a afundar, completamente! Oh! 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 Vamos descer aqui! Ok! Vamos tentar ir cá para cima, completamente! Não! Eu não consigo subir! Não! 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 Eu não consigo subir! Ok! Rápido! Por favor, deixem-me subir! E o que é que eu faço, pessoal? Vamos tentar subir neste! O barro está completamente inclinado, pessoal! Vejam! Olha a água ali! Não! hunp! Está aparecendo demasiado, Titanic! Manhã, humana,습izante! Que espera a tua morte! H destruction! Pessoal! Eu não vou morrer novamente! A água está a subir! O barro está a inclinar, vamos embora daqui rápido! Eu supostamente tenho uma lanterna até, eu não sabia, vamos mandar sinais de SOS! SOS! Ajudem-me! Ok, eu vou já cá para cima, pessoal, não me enganam desta vez, ok? Não me enganam! SOS! Eu estou a descer, pessoal, e está a deslizar sozinho, vejam! Eu não estou a clicar em nada! Estou só a mover a câmara, ok! Eu acho que nós temos de estar no ponto mais alto, pessoal, ou seja, aqui é o melhor de estar ao sítio para estar! Não! Porquê? Estamos de estar a... Vejam como... Ah! Eu passei o barco, ok! O barco está bem inclinado a 90 graus! Ele está tipo assim, pessoal! Está a descer! Não! É agora! É agora! Ok! Vamos só ficar aqui ao pé da escada! Eu não acredito! Porquê? Porquê? Pelo menos vamos com estilo, pessoal! Pelo menos vamos embora com estilo! Ok? Agora temos mais estilo! Ah! Olha para aquilo! Olha a água! A água está a subir, pessoal! Nós estamos a entrar assim dentro de água! O que é que eu faço? Meu Deus! Ah! Ah! Como é que eu me salvo? Ah! Eu estou completamente a morrer! As luzes apagaram-se! Não temos luz! Ah! 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 Não! Agarra-te! Pessoal, as pessoas estavam a escorregar tipo para dentro de água! Isto é assustador! Ah! Ok! Ah! Ah! Meu Deus! O que é que eu faço? Eu não posso fazer mais nada! Meidei! Meidei! Socorro! Não! O que é que eu faço? Ah! Está lá uma prancha d'água! Oh! 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 Yeah! Eu fui salvo pelo Jack! Meu Deus! Temos uma prancha! Estão ali barcos salva-vidas! Eu acho que aquilo é um barco! Será? Será que ganhámos? Por favor, Jack! Não largues a prancha! Vocês lembram-se que ele... Que ele salvou... Ele... Ele matou-se! Ele arriscou a própria vida para salvar a sua amada! Porque eu não vi o Titanic? Não interessa, pessoal! O que aconteceu é que isso são pranchas de madeira! E ela ficou cá em cima enquanto ele... Morreu! Basicamente atirou-se para a água! Não! Ficou só uma bola! Depois de duas horas no gelado... Oceano... O RMS Carpathia chega! Tu és salvo! E ganhámos, pessoal! Alguns sobreviveram, outros não! Mas... Foi brutal, pessoal! Espero que vocês tenham divertido acima de tudo! Espero que vocês tenham gostado de ver de qualquer forma este vídeo para... Era trazer algo diferente ao canal! Eu queria trazer e... Muito obrigado pela vossa companhia, pessoal! Espero que tenham tido um bom ano! Este ano vai ser ainda melhor! Vai ser incrível! Eu tensão de trazer vídeos super divertidos! Vocês... Nem acreditam! Já tenho aqui... Tudo escrito e tal! Mas... é! Muito obrigado pela vossa companhia, pessoal! Obrigado por terem sido os magos! Gostei com a testa! Para o início deste ano de começar em grande! Bora tentar chegar aos 10 mil gostei! Um abraço! E até à próxima! Tchau!